Tu tá na operação do dia-a-dia ali? Sim, tô, mas tô e não tô. Tipo assim, tô pra olhar os KPIs, pra olhar os indicadores. E eu tenho um grande premisso comigo, que é o seguinte. Dados, eles têm que gerar insights. Se você olha pra um número, se você olha pra uma planilha, e você não consegue extrair nenhum insight pra poder aplicar no seu negócio, aquilo é vaidade. Para de olhar. Então, assim, quando você olhar pra um dado, isso tem que tirar um insight, tem que dar um despertar. Então, eu sou esse cara, tipo, às vezes eu tô no celular, indo pro aeroporto, tu abro uma planilha, pô, me deu um insight. Ah, nossa margem de contribuição tá baixa. O que a gente pode fazer pra subir? Entende? Ah, vamos pivotar esse plano aqui, investir menos aqui e tal. Então, assim, eu sou esse cara, tipo assim, de pegar os insights rápidos. E eu sou muito rápido, tipo assim, eu conecto muitas pontas muito rápido, sabe? Pelo teu networking também, né? Pelo meu networking também. E outra, né? Aquilo que tu não mede, tu não tá gerenciando, né? Então, se tu não tá medindo, tá... Tu tem que tá realmente dando operação pra tá vendo o que tá acontecendo, senão tu não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Não tá sabendo o que tá acontecendo. A gente lá na AppMax, todo dia, recebe a dashboard com os dados e vai pro... Cara, a minha primeira coisa do dia é olhar e ver se tem alguma coisa ali que tá destoando, tá destoando, opa, já gera um insight pra ir atrás, pra ver o que tá acontecendo ou pra melhorar, né? Acho que é a mesma coisa na parte de operação. Principalmente em vendas, né? A gente tem vários... A gente pode extrair muito dado. Só que nem todo dado, ele gera valor. Então, é muito dessa pegada de, poxa, qual dado aqui ele realmente tá me agregando alguma coisa ou qual dado aqui ele tá só, né? Ali de enfeite, vamos colocar assim. Tô só olhando, tô só perdendo tempo. Então, muitas vezes, quando tu vai construir um dado, né? Eu vejo que, principalmente o pessoal que tá começando, ele já tem que começar a ser um bom analista de dados e não só analisar, mas a tomada de decisão a partir da análise dos dados, né? Porque, poxa, eu vou começar a analisar lá tráfego, campanha, o que que tá dando de retorno. Então, tu já começa a construir isso quando tu tá começando no digital. Teve métrica que a gente percebeu uma coisa muito louca. A gente começou a perceber que, tipo, no Sul e no Sudeste, a gente não tem tanta... A nossa taxa de conversão é muito menor do que no Nordeste. Então, faz mais sentido eu alocar budget e investir orçamento no Nordeste do que investir no Sudeste. Porque a minha taxa de conversão no Nordeste era muito maior. Então, eu acho que a grande otimização quando você tá, por exemplo, ah, porque, cara, você não vai fazer, tipo, um real virar, tipo, um milhão. Mas você vai fazer, tipo, um virar dez, dez virar cem, cem virar mil, mil virar cem mil, cem mil virar duzentos, duzentos virar quinhentos, quinhentos virar um milhão. E capital vai fazendo capital. E aí, quando você chega num platô do negócio, você poder escalar mais com margem e criar previsibilidade, você precisa analisar os detalhes. Então, essa foi uma sacada que me trouxe um aumento de receita, por exemplo, de cem mil reais a mais, sabe? Boa. Nossa, pra quem tá nos ouvindo, cara, que dica foda. Olha a conversão por região. E aloca o teu investimento onde tem uma região, na região que converte mais. Converte mais, é. Porra. Do caramba, né? Dá o like aí. Nossa, essa aí mereceu o like. Mereceu o like. Dá o like aí no vídeo. Foi, foi boa. Gastamos muito pra poder entender isso. Sim, até tu juntar todos os dados. E acho que o futuro é isso, né? Tu conseguir pegar e analisar os dados. Né? É. Cara, porque os dados estão ali. É tu conseguir compilar aquilo e analisar pra conseguir tomar uma decisão estratégica, porque é um negócio que pode ser, que vire o jogo, né? É que muitas vezes a gente tá analisando no macro, e no macro tá tudo dando lucro. A campanha tá, 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 tá convertendo, tá. Mas se eu detalhar pra um público, não necessariamente só pra uma região, daqui a pouco eu posso aplicar isso pra outras coisas, né? Eu posso detalhar pra um público, eu posso detalhar de várias formas e tentar ser mais específico, mais assertivo ali na minha proposta. E aí Eu posso dar um público, eu posso摸 where it molta coisa antes D, um pelo primeiro lugar né? Eu posso trazer um público, Eu posso trazer uma visão que eu tô司 com aquela coisa. Eu posso te enjoyable ter beleza?